Opa, 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 nesse vídeo eu vou te passar 5 maneiras para você começar no mercado livre com pouco dinheiro, com pouquíssimo dinheiro e sem estoque se assim desejar. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, eu listei 5 maneiras aqui. A primeira maneira é dropshipping nacional. Digita aí no Google dropshipping nacional, fazer, vender por dropshipping nacional e vai até a décima página do Google. Não procura apenas os fornecedores de dropshipping da primeira página. Vai até a décima página. O mais famoso, o mais conhecido hoje é o Squidface. Eles estão com muitos produtos e tem pessoas trabalhando com ele. Mas vai até a décima página, vigésima página, procurando, porque tem muitos drops que são novos, que estão começando e que não estão indexados no Google. Então essa é uma estratégia para você achar um fornecedor de dropshipping. Eu considero que você começasse com dropshippings que vendem, de repente, roupa, joias, porque joias têm um valor que não é perceptível. Ah, estou vendendo aí, sei lá, um brinco, um anel, uma pulseira, uma corrente. Não tem como você comparar com outro, o teu produto pode ser diferente do outro. Então, dá para você ganhar uma margem de lucro um pouco maior. E produtos mais baratos. Ah, produtos que dá 30 reais no drop, dá para você ganhar 15, 20 reais no mercado livre. Então, pensa dessa forma. Eu já tive um drop nacional em 2014, eu acho. Quem tocava era minha esposa, na verdade. E a gente fazia aí 100 vendas dia de pessoas. A gente, na verdade, durou uns 4 meses o drop só. Os vendedores faziam aí. Tinha vendedor que fazia 10 vendas dia. E foi uma maneira que um desses vendedores, eu lembro até, ele começou trabalhando. A gente vendia mochilas nos drops. A gente trabalha com mochilas desde 2011, 2012. E o que acontece? Ele comprava nossas mochilas, ia revendendo, revendendo, foi ranqueando anúncios no mercado livre até que ele começou a própria operação dele. Comprar o estoque dele, porque ele já tinha produtos ranqueados. Então, para trabalhar com dropshipping, já pensa nessa estratégia de você ranquear anúncios e depois você ter seu próprio produto. Por exemplo, esse de mochilas, ele ranqueou anúncios de mochilas e depois ele começou a vender suas próprias mochilas porque já tinha condição de fazer estoque. Ele se capitalizou ganhando ali 10 reais para mochila, 8 reais para mochila. Ele foi vendendo, ganhou dinheiro, estava sem dinheiro, se capitalizou e começou a comprar seu pequeno estoque. E assim, hoje esse vendedor, eu conheço ele, está vendendo muito bem no mercado livre. E começou lá atrás com dropshipping nacional. Então, tem como você começar, dá para começar. Mas a ideia de drop não é você ganhar dinheiro para botar no bolso, e sim você ganhar dinheiro para se capitalizar, para no futuro você começar a comprar seu próprio estoque. Dropshipping internacional também é um jeito, tem muita gente fazendo isso, comprando o Aliexpress e revendendo no mercado livre. Eu não dou dicas desse assunto porque eu não acho que é um assunto legal. Eu não... Aqui no canal eu só aconselho as pessoas a fazerem as coisas certas. Você comprar do Aliexpress ou do Paraguai revendendo no mercado livre é a mesma coisa. É a mesma coisa. Enfim, não é o correto. E tem muita gente fazendo. Então, eu estou falando porque tem gente realmente fazendo. Tem alguns canais do YouTube ensinando a fazer dropshipping internacional. Você comprar da China e trazer. Enfim, eu não ensino a fazer isso daí, mas se você tiver interesse no assunto, entra em outros canais do YouTube. A segunda maneira de você começar com pouquíssimo dinheiro é fazer drop na sua cidade. O que é fazer drop na sua cidade? Você trabalhar como muitos, muitos empreendedores fazem aqui em São Paulo. Na sua cidade vai ter alguma coisa, algum atacado de alguma coisa, alguma pequena fábrica de alguma coisa. Por exemplo, o pessoal de Franca ali, fábrica de calçados, ali pro lado de Camburu, tem ali no interior ali tem agora, Gaspar. Esses lugares aí tem roupas. Aqui em São Paulo tem muitos polos. Rio de Janeiro tem uns polos de importadores. Esse é o drop da sua cidade. Que é você anunciar o produto e assim que vender, você ir lá buscar. É bom você conversar com o seu fornecedor, o chinês, o empresário, que for te vender. Ah, você tem bastante estoque desse produto? Sim, tem bastante estoque. Aí você vai lá e pega quando vender. Vai lá e pega quando vender. É complicado você vender. Ah, não, só tem três de estoque. E aí acabou e aí você vai se lascar porque você vai vendendo o teu produto. Vai ter que buscar de alguma outra forma, comprar na internet, não ganhar lucro pra você vender. Mas é uma forma, tem muita gente, muita gente. Inclusive eu já ensinei muita gente a fazer isso. Vai no Braz e anuncia mochila. Aqui ó, a gente vende mochilas. Eu não vejo. Ah, eu tenho um corrente de um mano. Não tem problema não. Tem mais aqui no outro lado. Porrada de mochila aqui. A gente vende mochila aqui dentro. Aqui a gente tem outros produtos que a gente vende, produtos menores. Em peças fechadas também. Trabalho com aqui ó. Embalagem, ali ó. Isso aqui é embalagem preta. Embalaweb.com.br. Pode verificar no site. Tem embalagem aqui pra caramba. Olha. Aqui fora tem embalagem. Deixa eu mostrar aqui dentro pra você ver. Acender a luz. Entendeu? Olha aí. Embalagem pra caramba aqui pessoal. Ok. Então tem saco, tem saco de e-commerce, tem... A gente vai virar indústria ainda. A gente tá pegando hoje de indústrias grandes, indústrias em grandes quantidades pra poder ter preço. Então entra aí em embalaweb.com.br. Nossos preços estão muito competitivos. São os melhores do mercado na verdade. Não tô achando vendedores vendendo mais barato que a gente na EmbalaWeb. Bom. Mas é só um exemplo de produtos que a gente vende. Mas voltando ao assunto. Como eu falei. Tem muita gente que vai no Brás, anuncia roupa sem T, anuncia mochila sem T, anuncia guarda-chuva sem T, anuncia eletrônico sem T. E aí ele vai lá, vendeu, ele vai e pega e compra. Sempre tem dois, três fornecedores. Um vende um pouco mais barato que o outro. E eles começam dessa forma. Vão se capitalizando. E aí, cara, eu conheço muita gente que começou assim. Que é o drop na cidade. Você vender produtos da sua cidade. Outra maneira de você começar com pouquíssimo dinheiro. Na verdade você nem precisa de dinheiro se você fizer uma parceria na sua cidade. Em 2013, não sei se você sabe, mas eu quebrei. Eu ganhei 200 mil reais, mas eu acabei quebrando. Tem alguns vídeos aqui onde eu falo disso daí. E o que acontece? Eu fiquei com 5 mil emprestado no banco e fui tocando meu negócio. Em 2013 eu comecei a vender joias. Uma joia ali chamada Ouro Mil. E eu não tinha dinheiro pra comprar essas joias. Eram alianças, custavam 90, 100 e poucos reais. E começou, entrou no fluxo de vendas. Não conseguia comprar, não tinha grana pra comprar. O que acontece? Eu fui lá e fiz uma parceria com o dono da Ouro Mil. Olha, o dinheiro volta em tantos dias. Você sabe que eu sou confiável. Que eu já tinha começado a fazer um relacionamento com ele. Enfim, comecei. Tinha crédito de 20, 30 mil lá. Porque eu criei um relacionamento com ele e fiz uma parceria. Essa é uma forma. Outra forma, eu vendi muito tempo também. Muito tempo não, mas um ano mais ou menos. Eu vendi muita coisa de uma sucata de carros. Coisas usadas. Coisas usadas é uma forma de você começar também. Sucata de carro, os computadores, onde conserta o computador. O que acontece? Eu não saiba. Eu tinha carros inteiros lá na sucata, na verdade. Eu pegava pra tirar uma foto. Tenho todos os acessórios. Me pergunte se eu tenho o valor. Aí a pessoa perguntava, ah, tem tal coisa. Tenho. Custa quanto? Tanto. Eu tinha contato direto lá com o dono da sucata de carros. Era, na verdade, uma sucata grande. E, enfim, ele aceitou minha ideia de trabalhar comigo como parceria. Ele não sabia mexer na internet. Eu sabia. Enfim, vendi muita coisa. Muita coisa mesmo. E ganhava um lucro bem legal com o sucata de carro. Depois parei porque fui crescendo. Me capitalizei. Enfim, comecei a comprar estoque próprio e fui crescendo. Hoje eu não tô com esse estoque aqui. Sei lá. Esse aqui tem um pouco nacional. Um pouco é importado. Eu importo da China de contêiner. Não sei se você sabe, mas eu trago. Tem uma importadora. E já trabalhei. E tô dando dicas aqui reais. Não é dica... Ah, Gilmar, tá falando coisas que você não faz. Já fiz. Já fiz. Já vendi boné. Boné de parceria também. Só pagava quando o dinheiro voltava. Tava descapitalizado em 2013. Tava realmente descapitalizado. E fui crescendo e crescendo. Reinvestindo na minha bola de neve. Reinvestindo tudo que eu ganhava, na verdade. Era sargento do exército na época. E, enfim. Cheguei onde cheguei. Dessa forma. Do zero. Não comecei em berço de ouro, não. Bom, uma quarta maneira de começar com pouco dinheiro. É você vender coisas baratas. Como eu falei. Você comprar, trabalhar com, sei lá. Uma camiseta. Que você paga 20. Você ganha 10. Ou seja, você ganha 50% de desconto. Dá pra pagar 20 e ganhar 10? Dá. Roupas são coisas que as pessoas compram pelo gosto. Ah, Gilmar gosta de camiseta preta sem nada escrito. Ah, eu comprei por 20 e vendi a 30 pro Gilmar. Gilmar vale paga. Então é um negócio meio que... Dá pra você cobrar um valor. Diferente de você vender, sei lá, um pau de selfie. Que eu tô gravando aqui. O pau de selfie, ele tem um preço no mercado. Difícil você ganhar muito. Mas tem coisas que as pessoas compram pelo gosto. Por exemplo. Você pode vender, como eu falei, joias, brincos, pulseiras, anéis, relógio. Essas coisas não dá pra comparar muito. A pessoa gosta. Olhou. Ah, legal. Vou comprar uma pulseira, um cordão de pé, alguma coisa assim. A ideia que eu tô te passando aqui é pra você se capitalizar. É pra você ganhar uma grana se capitalizando. Com coisas baratas, você consegue investir pouca grana e retornar um lucro maior. Aí a gente pensa, ah, vou vender uma cadeira aqui, Gilmar. Uma cadeira. Pô, vou vender a cadeira a 500 reais e vai me sobrar, sei lá, 70 reais. Então é um capital muito grande pra te sobrar um lucro muito pequeno. Lógico que se eu vender 100 cadeiras são 7 mil reais. Se eu vender 100 no dia, já matei meu dia. Enfim. Mas aí é outro jogo. Pra você que tá descatalizado, comprar coisas baratas e vender com lucro legal, acho que seria a melhor opção. E a quinta dica pra você que tá começando é você fazer você mesmo. De alguma forma você fazer você mesmo. Você pega a camiseta preta do Gilmar, sei lá, compra 10 reais em algum lugar. E você desenvolve estampas. Tô dando só um exemplo. Isso aí é da tua criatividade agora. Você desenvolve estampas. Vai no... Tô aprendendo a mexer com o Photoshop. Faz estampa massa. Não precisa nem imprimir. Você pega no Photoshop, coloca a camiseta preta no fundo, coloca a estampa bonita na frente. E bota pra anunciar. Não gastou nada. E aí você faz uma parceria com o cara que tem a estamparia na tua cidade. Fala, vai te cobrar quanto pra estampar? Ah, te cobro tanto. Você compra a camiseta em cinco cores dessa camiseta. Com estampas faz mil estampas diferentes. Trabalha que nem um maluco. Mil estampas diferentes. E joga pra vender. Logo, seja criativo nas suas estampas. Você compra por 10 e vende ela por 50 reais no Mercado Livre. Porque tua estampa é exclusiva. É única. Você tá fazendo coisa nova. Tá inovando. E dá pra você ganhar dinheiro dessa forma. Com pouquíssimo. Ah, o cara vai te cobrar 10 reais pra imprimir. Você vai gastar 10 reais na camiseta. A porcentagem do Mercado Livre mais uns 10 reais. Você dá uns 30 reais e você ganha 20 por camiseta. Tem gente fazendo isso? Tem gente fazendo isso. É bom? Você inova. É uma maneira. Ah, compra um... Fazer uma mini... Uma mini marcenaria na tua casa. Compra, sei lá. Compra um negócio de cortar ali. Enfim, pouca coisa. Uma mini marcenaria. Pra você fazer. Coisa pouca. Com mil reais, 500 reais, você monta uma mini marcenaria. Com coisas usadas. Vai nas serralherias de madeira e compra pedaços de... Que sobra de compreensado. Vão te vender a preço de banana. E faz aqueles nichos. As pessoas pra colocar planta. Pra decorar parede. Pra pessoa colocar alguma coisa. Faz nichos de... Faz aqueles... Porta-chave. Faz casas de passarinho. Cara, se você tá desempregado. Você quer começar. Não tem grana. O Mercado Livre pode ser uma opção pra você. Desde que você seja criativo. Você fazendo o mesmo. Ah, compra chinelo preto. Vai na estamparia. E manda estampar com tua estampa. Tem muita coisa que você pode fazer. Tendo pouquíssimo dinheiro. E vender na internet. Que usa tua mão de obra. Pra que você possa executar. Tô passando dicas aqui pra quem tá com pouca grana mesmo. Pra começar. Porque lá em 2013. Eu estava com pouca grana. Eu estava praticamente quebrado. Fui no banco. Consegui 5 mil emprestado de novo. E recomecei. E recomecei uma coisa que eu entendi. Eu vou te passar agora. A maior sacada que eu te passar. Te passei essas 5 dicas. Mas a maior sacada que eu te passar agora é o seguinte. Reinveste os seus lucros. Quanto mais capital você tiver no negócio. Mais você vai ganhar. É como o mercadinho da esquina. É o mercadão. Quem vende mais. É o mercadão. Mas quanto de capital a mais o mercadão tem do que o mercadinho? Muito mais. Vendo na internet é varejo. É a mesma coisa que vender no físico. Quanto maior for o seu negócio. Mais variedade você tiver. Mais dinheiro se tiver no negócio. Mais poder de compra. Muitas vezes você ganha na compra e não na venda. Então reinveste na sua bola de neve. O Gilmar Teobaldi não chegou até aqui gastando mais do que ganhava. Em 2013 quando eu gastei mais do que ganhava eu quebrei. Eu ganhei 200 mil reais e joguei tudo fora. E eu aprendi. Aprendi. Doeu pra aprender. Mas hoje o Gilmar usa a camiseta da Eric de 30 reais. E eu gosto de usar. Na época eu usava de 200. Enfim. Não sei se você sabe, mas eu vim de família humilde. Nunca tive nada na vida em 2013 que eu ganhei muito dinheiro. E acabei achando que eu era rico. Na verdade eu era pobre, tinha empresa pobre e eu era empresário rico. Hoje não. Hoje eu sou empresário rico. Não, hoje é o contrário. Hoje eu tenho empresa rica e sou empresário pobre. Então eu mantenho a vida bem humilde, bem tranquila. Porque a minha visão de negócio hoje é você reinvestir tudo que você ganha pra crescer. Um dia você tem grana. Exemplo. Até pouco tempo atrás eu andava de Peugeot. Agora eu tenho um SW4. Agora eu fui lá e paguei. Paguei a vista. Porque hoje eu tenho dinheiro. Hoje eu tenho grana pra mim comprar. Vou lá e pago a vista. Mas por muitos anos meu Peugeot foi o carro guerreiro do negócio, cara. Porque eu aprendi que você só deve comprar uma coisa. Você só deve investir numa nova coisa. Sei lá. Você só deve gastar. Vou comprar um terreno, um carro, uma coisa. Cara, quando você tiver muita grana. Você vai tirar um pedaço da sua grana e vai fazer que costa ganha o seu dinheiro. Agora o que geralmente acontece. As pessoas ganham X e gastam meio X. Aí até você voltar o X, cara, demora muito tempo de novo. Ela demora um ano pra chegar no X. Aí ela corta. Ela gasta o meio X. Aí demora mais um ano pra chegar no X de novo. Ela nunca cresce. Ela sempre fica no ciclo do não ver o negócio andar, não ver o negócio crescer. Gasta o mínimo que você puder e reinveste todo o dinheiro no seu negócio. Essa é a maior dica que eu posso te dar. Se capitalize. Se você se capitalizar, é um passo de cada dia. É uma escada que você vai subindo rumo ao sucesso. Bom, espero que de alguma forma tenha contribuído pra você que tá começando, pra você que almeja começar no Mercado Livre. Se serve de inspiração pra você, eu era segundo sargento do exército, eu ganhava como capitão do exército, você largaria o emprego pra trabalhar com o comércio eletrônico? Eu larguei. Pois é, eu larguei. Porque eu acho que vale a pena. E há sete anos atrás o material tava quebrado. Hoje tem uma importadora, vende 300 pedidos por dia na internet. Enfim, eu acredito muito nesse negócio. E é isso que me motiva a vir aqui, tentar estimular pessoas que estão desgostosas aí com o trabalho ou estão realmente precisando. Se você trabalha, tem uma CLT, tem, sei lá, algum negócio que você não vê a hora de chegar sexta-feira tarde pra você viver teu final de semana ou não consegue, torce pra que não acabe o final de semana pra começar segunda-feira, você não tá vivendo, você tá sofrendo. E o comércio eletrônico, negócios, pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida financeira, pode mudar a sua liberdade de tempo. Pois é, eu tô aqui domingo à noite, tô gravando aqui, mas eu tô aqui feliz, cara. Não tô aqui, não é agoniante pra mim tá aqui. Tô aqui, a gente já embalou hoje aqui. Agora é noite, amanhã eu vou postar uns 300 pedidos. Ó, deixa eu botar mais perto pra você, ó. Deixa eu ver, cadê a melhor maneira. Aí já tem uns 100... Ah, não tá muito bem, mas enfim. Já tem uns 100 pedidos aqui embalados. A gente adiantou pra amanhã, porque você não vai ficar na correria amanhã. Porque o coleta vem às 10 horas da manhã, aí vem outras coletas também. Bom, mas de qualquer forma, eu espero que eu tenha te estimulado. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Mas só uma coisa vai fazer a diferença no teu negócio. Ir para o campo de batalha. Colocar a mão na massa. Isso faz a diferença no teu negócio. Não tô aqui falando sem propriedade. Como eu falei, já estive no seu lugar. Se você tá me assistindo e tá desfartalizado. Já estive no seu lugar. Isso é exatamente o que eu tô falando. Por isso, não é dica de quem não sabe o que tá falando. Eu sei o que tô falando. Essas dicas que eu tô te falando são valiosas se você colocar em prática. Se catalisa. Até o nosso próximo vídeo. E se você é novo no canal, se inscreve no canal pra ser notificado. Clica no sininho aí pra ser notificado dos próximos vídeos aqui da Academia da E-Commerce. Até lá, pessoal. E se você é novo no canal, se inscreve no canal.